Oi, pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E hoje faremos mais um EDCC Responde, cheia das dúvidas de vocês. Isso aí. E se você já está aí, aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais. Estão aparecendo aqui embaixo as minhas, as do canal, as do Lucas. E também não deixa de deixar o seu like, de ativar as notificações, se inscrever no canal e divulgar para todo mundo que ainda não conhece o EDCC. Vamos começar, então, a ler alguns comentários, alguns de sugestões, de elogios. Crítica eu não vou ler hoje, não. Somos obrigados. Ai, chato. Nossa semana já foi perrengue demais. Não precisamos disso. Não merecemos. Pode mandar crítica, pode continuar mandando. Tudo bem, vai ficar lá, tá? A gente responde, inclusive, lá. É, respondi uma recentemente. Não vou dizer de quem. Fica a dica. Haters gonna hate. Eu vou ler um bonitinho. Isso, a gente está merecendo. No vídeo que a gente fez sobre o discurso de Jair Bolsonaro na ONU... Que bombou, aliás, hein? Que bombou, maravilhoso. Adorei. Obrigado, gente. A Silvia Tamiyanã mandou... Pelo visto, o gatinho concordou com a análise e eu também. O gatinho sou eu, né? O gatinho fez a análise, né? O Gramsci... Foi o Mujica? Foi o Mujica, o Mujica concordou. O Mujica está sempre por dentro daqui da EDCC. O Mujica é um latino-americano engajado nas questões de integração regional. É isso aí. Muso. Obrigado, viu? Mais amado desse canal. São os gatos comunistas. É, sim. Aliás, se você não segue os quatro gatos comunistas, fica aqui a rede social pra você dar uns likes lá na sua foto. O Carlos Ferreira mandou pra gente... Oi, Lucas e Fernanda. Excelente vídeo. Muito obrigado. E o Bolsonaro também. Poderiam trazer mais vídeos sobre a União Europeia, por favor? Sim, poderíamos, queremos fazer mais vídeos sobre a União Europeia, mas vou deixar aqui um desabafo. A gente tem uma grande dificuldade de encontrar gente especializada aqui em São Paulo e na União Europeia. Nós temos bastante trânsito nos principais programas de pós-graduação, nós temos vários amigos de diferentes instituições e é muito difícil achar quem estuda a União Europeia. A maioria das pessoas estuda integração regional e aí quem sabe um pouco de União Europeia. Mas assim, gente que tá ali, a União Europeia todo dia não é tão fácil quanto parece. Então, se você tem uma sugestão aí pra gente de pessoas que você conhece, acompanha, gosta ou se você é alguém que estuda na União Europeia e quer vir aqui na DCC, deixa nesse comentário uma sugestão, deixa os nomes aí que a gente vai atrás. Pode deixar. Spoiler, vai ter Brexit. Diz que vai até final do mês agora, então a gente pretende, depois, assim que acontecer o Brexit, gravar alguma coisa. Não é possível, vai ter que ter. Nossa, já estamos adiando muito por causa dessa falta de pessoas especializadas, né? Mas segura aí que vai ter Brexit aqui na DCC. Isso aí, vai ter sim. No vídeo Como Funciona a Internacionalização de Empresas, a Débora Lino mandou o seguinte. Amo o vídeo de vocês e estou começando minha graduação agora em R na Rússia. Chique. Musa. Cuidado. E amo... Cuidado com a Rússia, né? Não com R.I. Não com R.I. R.I. Lindo. A Rússia também. O Butch, não. E amo o conteúdo que vocês apresentam. Quero um vídeo de paradiplomacia, sim! Beijo de sucesso. Muito bem. Nós temos interesse de fazer esse vídeo de paradiplomacia. Nesse vídeo que ela mencionou, a Vivi fez algumas referências. Mas a nossa intenção é trazer alguém aqui. Inclusive, vou abrir aqui o momento merchan. Sabe aquele momento da novela que a pessoa toma, assim, aquele chá mostrando o logo? É agora. É agora. É público. Só pra público, a gente não ganha nada. Não, não. Não é público. Mas é uma dica legal pra quem tá em São Paulo, vai estar em São Paulo ao longo desse mês. Vai acontecer aqui em São Paulo, lá na FAP, onde a gente, inclusive, trabalha o FONAPA, que é uma iniciativa do Integre. A gente já falou do Integre aqui várias vezes. E que justamente pretende discutir esse tema. É o Fórum Nacional de Paradiplomacia. Então, pra quem tem interesse no tema, dá uma procurada aí nas redes sociais sobre o FONAPA. Se inscreve. Você pode participar desses encontros. Se aprofundar. nessa matéria. E a gente vai trazer alguém que palestra, que entende disso, que vai estar lá no FONAPA, pra atender a demanda que apareceu via DCC Responde. Então, nos aguardem. Inclusive, estaremos lá. E não tem problema. Pode chamar a gente. Oi, conheço você. Ai, deixa eu te dar um oi. Pode, viu? Não precisa ter vergonha, não. Inclusive, quero agradecer bastante o convite que todos vocês fizeram. A gente pode se pôr de uma tonelada de eventos agora. A gente chamou todos. E toda vez... Ai, tinha vergonha. Pode, chega lá. Fala. A gente é normal. Que nem você. Deu pra ver quem foi na palestra, né? Aliás, um parênteses. O Lucas fez, né, como ele mencionou, várias participações aí, alone, single. Por quê? Porque eu estava adoentada. Tive que extrair um dente. Olha que beleza. Então, pra você que foi, principalmente no Ferisp, ficou frustrado porque eu não estava lá junto com ele, não pense que a gente não ama você. Não pense que foi descaso, nem que eu tava por aí curtindo a vida doidada. Eu tava lá tomando bom e velho sorvete diet. Porque nem um sorvete gostosinho de Nutella eu podia. De qualquer jeito, a gente acompanha a distância e ficou muito feliz pelo carinho de todos vocês. Estaremos no Fonapa. Nos acompanhe também lá. Agradecemos também a Karina, principalmente, do Integre, e que organizou o Ferisp. E eu aprendi que é Ferisp, não Ferisp. Cada um fala de um jeito. Eles me corrigiram, eu perguntei quem organiza. Isso aí. Também falava Ferisp. Não, não é Ferisp. Nós estamos aqui forçando todo mundo a mudar. Ferisp. Ferisp. Obrigado a todo mundo do Integre. Obrigado a todo mundo da Unifesp, que recebeu a gente pelo nosso workshop lá. E obrigado a todo mundo lá da Unixum, que recebeu muito bem pra falar sobre o acordo do Mercosul União Europeia, que tem vídeo, inclusive. Fico cá, gente, pra vocês assistirem. Esse vídeo do discurso do Bolsonaro, né, deu o que falar. E vocês comentaram bastante. Um deles foi muito bonitinho. Que foi do... Ai, doida a rodar, Yuri. Doida a rodar. Que... Ai, me desculpa, não sei se é do ou da... De... De Yuri Mendes. Que é, Fernanda tá muito bonita, tranquila, serena, ama fofa, beijo. É isso aí, gente. Por roupa, por fora. Bela Viola. Obrigada pelo carinho. Estamos aqui plenos e serenos, só que não. É o famoso não me siga, também estou perdido. O vídeo da gente sobre profissional de relações internacionais é o mais bom para o canal. Já passou mais de 10 mil visualizações. Muitíssimo obrigado. E vamos, então, trazer uma dúvida que foi colocada como comentário lá recentemente. O Allen Almeida perguntou o seguinte. Então eu posso trabalhar no Consulado Brasileiro? Pode. Pode. Agora, a maneira de ingressar no Consulado Brasileiro vai depender do cargo que você quer ocupar lá e de como esse cargo se torna disponível. Se você quiser exercer um cargo diplomático no Consulado Brasileiro, aí você tem que, justamente, fazer o concurso de admissão à carreira diplomática, passar pela nossa academia diplomática, que é lá o Instituto Rio Branco. E aí, ao longo da sua vida, na sua carreira, você pode servir como diplomata no Consulado. Agora, se você quer só trabalhar no Consulado, não necessariamente como diplomata, você pode se candidatar a vagas, a outras atividades que estão lá disponíveis. Algumas vão ser via concurso público, outras vão ser de outra natureza, inclusive podem ser correlatas à consultoria, a prestar algum serviço. Então, sim, você pode trabalhar nisso, mas depende de exatamente o que você vai fazer. Tem um comentário que serve para todo mundo, inclusive nossos alunos, inclusive para a gente, que é o seguinte. No vídeo da Trajetória em Relações Internacionais, minha e da Fê, a Milena Batista mandou. A lição que eu aprendi é, não adianta tentar fugir de matemática, ela sempre vai atrás de você, vai correndo. Ela vai. E cada vez que você tenta fugir dela, mais você percebe que não vai rolar. Então, ninguém precisa virar aqui o Isaac Newton, entendeu? A Nazaré dos Cálculos. Mas, mas saiba que nos tempos de hoje, cada vez mais, determinadas habilidades e competências vão ser ferramentas importantes para você poder se desenvolver. E isso inclui a matemática, uma ciência pura, tem relacionada a ela a questão da lógica. Então, ó, não adianta fugir da matemática como o diabo foge da cruz em algum momento da sua vida. Até para você ser o melhor profissional, até para você não ser passado para trás, até para você se integrar com as novas tecnologias, você vai precisar lidar com isso. No vídeo Tudo o que um estudante de RI precisa saber, a Sueli mandou para a gente o seguinte, tem algum vídeo sobre teorias de integração regional, em especial o funcionalismo do Mitrani, Davi Mitrani? Eu dei vídeo de Mitrani, nunca soube como eu falo o nome dele. Olha, ainda não tem, mas faremos. Eu quero fazer um especial sobre teorias de integração regional. E aí pegar desde funcionalismo, não funcionalismo, liberar o intergovernamentalismo, visão construtivista, novo regionalismo, para explicar para vocês que existem sub-áreas dentro das relações internacionais. A gente quer fazer isso, inclusive, também com a análise de política externa, né? Mas como a gente ainda está devendo os vídeos de teoria de RI, e nós vamos fazer, nós já estamos convidando de fazer, gravar todos eles, deixar tudo prontinho, e aos poucos e soltando para vocês, segura aí que vai ter também. Vamos falar de integração, vamos falar de Apex, de segurança internacional, vamos falar de tudo. E eu tenho vergonha de falar. Não, mas eu obriguei o Lucas a ler esse comentário agora. Ele está praticamente amarrado na cadeira para ler esse comentário, porque ele morre de vergonha, mas ele vai ler, porque é muito bom. Eu tenho vergonha mesmo. 9 coisas que retontou o professor, parte 2. Quem mandou foi o Matheus Lima Fernandes. Melhor pessoa, gente. Ah, divertidíssimo. Ele mandou, aluno inconveniente, entre aspas, se visse um professor como o Lucas na balada, fingiria que não era aluno e xavecava ele na cara de pau. Compreensível, né? A mão desse, gente, como é que não? Ele ainda complementou, né? Pra que puxar papo de faculdade em lugares fora do contexto? Coitado professor, já lida com aquilo 24 horas por dia. Olha, é fada sensata ainda por cima, né, gente? Melhor pessoa. O Lucas, ele vive recebendo, assim, umas indiretas pelo comentário aí do YouTube. São os meus EDCC Responde preferidos. Então, continue enviando. Se você tá aí a fim de deixar a sua candidatura no ar, utiliza a hashtag EDCC Responde. A gente vai fazer essa triagem pra você e encontrar aqui um crush pra chamar de seu, no caso do Lucas. E a DCC é Tinder. Tô solteiro, gente, então... É isso aí. Inclusive, a gente tem que atualizar lá o nosso vídeo de 20 coisas sobre a gente, porque algumas continuam, mas outras não. Na época o Lucas tava namorando e eu tava solteiro, agora tô eu aqui comprometida e o Lucas solteiro. Então, direcionem aqui as cartinhas dos telespectadores pro nosso amigo aqui. Pode usar a hashtag EDCC Responde de Tinder, que a gente, dessa vez, vai aceitar. Tem até aquela tática maravilhosa. Me segue nas redes sociais, vai lá no Instagram, segue minhas três fotinhas. Passa um dia, vai lá nas fotos lá embaixo. Isso, aquelas de 93, aí dá like. Aí já era, entendeu? Aí você tá dando aquela indicação básica, assim, Oi, tem interesse. Mas vai devagar, não vai curtir as 100 fotos de uma vez, que vai ficar creepy, hein? Vou achar que você tem problema. Sim. Aí já vai ficar estranho. Não. Não, isso aí não. E o último comentário pra fechar essa edição do EDCC Responde é da Camila Oliveira. Oiê, vocês acham que uma graduação em História ajudaria na tentativa de entrar em um cargo na ONU? Ou é melhor optar por RI mesmo? E aí? Olha, tudo ajuda, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Você pode utilizar o seu curso e os eventos, as atividades aí relacionadas pra criar aí o seu networking, sua rede de contatos, de relacionamentos. Então, eu não diria que nada é desprezível. Agora, não é necessariamente uma relação óbvia, né? Não significa que ao fazer História, você está mais preparado pra uma carreira na ONU, ou mesmo fazendo RI, você está mais preparado pra uma carreira na ONU. Como toda carreira tem as suas especificidades, as maneiras de ingresso, os mecanismos são específicos, na maior parte dos cargos envolve uma série de etapas que vai demandar algumas habilidades, competências, até soft skills específicas. Então, eu diria que sim, mas que não é suficiente. Você precisa, caso queira trabalhar na ONU, direcionar todo o preparo específico pras características que a organização demanda. E lembrando que, nesse caso, a concorrência é uma concorrência internacional, né? Então, você precisa ter aí um mindset, uma série de competências que sejam globais pra dar conta de competir com gente do mundo todo. Pessoal, muitíssimo obrigado por todos os comentários. A gente sabe que a gente não consegue responder tudo ainda. A gente lê tudo, isso eu garanto, tá? Então, olha, a gente nunca ignora ninguém. O que vocês mandam xingando, o que vocês mandam elogiando, cantada também. Também. A gente tá lendo tudo e a gente faz questão de sempre fazer esses vídeos aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Então, continua mandando e eu, em breve, vou parar um dia só pra responder um por um de cada um desses comentários. Vou me chamar a Fia pra me ajudar também. E nós vamos lá deixar tudo no dia. Mas, enquanto isso, vamos trocando uma ideia aqui. Manda pra gente. Muitíssimo obrigado. E até a próxima. Não esqueça de divulgar pros seus amigos tudo que a gente faz aqui no EDCC ajuda bastante a gente. Até a próxima. Valeu, gente. Beijo. Tchau. Tchau.